Por que a agilidade é tão essencial para o líder moderno? E ó, agilidade e pressa são coisas diferentes, é sobre isso que nós vamos conversar aqui no nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, é muito bem-vinda, se ainda não me conhece, é muito prazer. Murilo Manzano aqui, eu ajudo você a se tornar um líder, um profissional de alta performance. Se você já está inscrito no meu canal, deixe o like na confiança, porque você sabe que vem coisa boa aqui. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já faça isso agora para não perder nenhum novo vídeo sobre liderança, um assunto que está cada vez mais em alta e em falta no mercado brasileiro. Bom, eu quero falar com você hoje sobre essa competência que eu tenho batido muito na tecla com o meu próprio time. Tenho cobrado muito isso de mim como líder, então aqui à frente dos meus negócios, como empreendedor, como líder, eu tenho trabalhado fortemente essa habilidade, que é a agilidade. Muita gente confunde agilidade com fazer as coisas com pressa. Não, peraí, vamos separar essas coisas, hein? Eu quero que você se lembre de uma coisa. Agilidade é você tomar decisões rapidamente, agindo de maneira proativa. Ou seja, você tem a visão clara, você tem a estratégia clara, você está tomando decisões rapidamente. Agora, pressa não é proativa, pressa é reativa. Você está em uma postura reativa, tentando responder as coisas muito rapidamente. Isso acaba causando insegurança, retrabalho, porque as coisas saem mal feitas, você não pensa direito, você esquece a estratégia. Então, a pressa é o famoso sair apagando incêndio. Na época que eu jogava bola, eu jogava futebol. Eu tinha alguns amigos que eram ruins de bola pra caramba, né? Futebol amador, né? E quando a pessoa era ruim de bola, ela podia ser a pessoa mais rápida do mundo, fisicamente mais privilegiada. Se ela não tivesse habilidade com futebol, ela era um desastre. Então, a pessoa corria pra caramba, mas não fazia nada, né? Então, isso quer dizer que a pessoa abaixava a cabeça com a bola e saía correndo, né? Então, era isso que acontecia. E isso é pressa. Então, não adianta você tentar fazer as coisas rápido se você não mantém os olhos na estratégia. Então, eu quero que você entenda muito bem isso. Agilidade é proativa. Pressa é reativa. Beleza? São coisas diferentes, né? É claro que as duas você quer fazer as coisas rápido. Mas uma envolve você tomar as decisões de maneira decidida em busca dos objetivos necessários e a outra envolve você sair apagando o incêndio à torto e à direita, né? Bom, pra você desenvolver essa agilidade que eu tanto falo aqui, vamos considerar qual a importância disso. você imagina o seguinte, eu nunca vi hoje tantos, eu nunca vi até hoje, né? Tantos recursos disponíveis a nosso favor. Eu nunca vi tanta coisa pra poupar o nosso tempo, se você analisar e se você não quiser, você não faz nem a sua própria comida, essa é a verdade, né? Você abre lá o seu WhatsApp, pede pra alguém trazer a sua comida prontinha, onde você estiver, né? Você hoje, por exemplo, não precisa sequer analisar profundamente um relatório, você pede que uma inteligência artificial faça isso pra você, né? Que o GPT faça isso e você vai lá e só dá aquela pincelada nas informações principais, né? Aliás, se você não sabe como usar inteligência artificial a seu favor, eu quero te convidar a se cadastrar no meu evento gratuito, hein? Porque lá eu vou falar sobre isso também. O evento é o Projeto Líder de Elite, vou falar sobre mentalidade, vou falar sobre técnicas e estratégias pra liderar com alta performance, vou falar sobre a liderança propriamente dita, tá? O que você precisa pra ser um líder e não um chefe, e vou falar de inteligência artificial. Tudo isso é um evento gratuito, hein? Então, aqui na descrição do vídeo, já tem ali a opção pra você clicar e garantir a sua presença de graça nesse meu curso, vai ter apostilho e tudo, hein? Não perca, tá? Então, se você ainda não fez isso, clica aqui, faça sua inscrição, o vídeo vai estar pausado, o vídeo não vai a lugar nenhum, né? Depois você volta aqui e continua assistindo. Bom, essas coisas, então, nos dão muito tempo. E, em tese, nós deveríamos ter mais tempo, mas o que eu vejo hoje é o contrário. Talvez as pessoas estão cada vez mais apressadas, talvez esse seja o seu caso, talvez você não consiga parar pra pensar direito sobre a sua própria vida, talvez você não consiga fazer as coisas que você ama, talvez você não consiga participar um pouquinho mais da vida dos seus filhos, ficar um pouco mais de tempo junto com as pessoas que você ama, fazer aquele hobby que você tanto gosta, ou aqueles exercícios que você sabe que são necessários. Então, ao mesmo tempo em que nós temos muitas coisas poupando o nosso tempo, nós temos, ao mesmo tempo, muita gente com cada vez menos tempo disponível. Então, por que que essa conta não fecha? Você é próprio pra pensar nisso? Por que que essa conta não fecha? Será que é porque as atividades que nós temos como profissionais, olha, eu sei o que eu tô te falando, né? Como empresário, eu sei o que eu tô te falando. Será que as atividades estão aumentando cada vez mais a ponto de se tornarem desumanas, né? Você tem um tanto assim de atividade por um tanto assim de tempo, né? Ou será que é a nossa competência de ser mais produtivo que tá faltando? Eu te digo que a conta não fecha porque tá faltando ser mais produtivo. Tá faltando ser mais ágil. Por exemplo, eu vejo pessoas fazendo uma tarefa que era pra levar 10 minutos, a pessoa leva meia hora, 40 minutos. Aí você vai analisar o porquê. Ela tava começando a tarefa, ela foi responder uma coisa que alguém mandou, aí ela foi dar uma olhadinha nas redes sociais, aí ela foi ver um pouquinho aquele portal de notícias, aí depois ela voltou pra tarefa. Então, ao mesmo tempo que as pessoas acham que tem muita coisa pra fazer, o que tem hoje é muita ineficiência. Tem muita gente hoje que não tá conseguindo ser produtivo, né? E a agilidade é uma característica central pra ser produtivo. Eu não vou entrar no tema produtividade em si, eu vou falar com você sobre agilidade. Então, o que você faz pra ser mais ágil a partir de agora? Tem três coisas que eu quero te convidar a fazer. A segunda vai te surpreender o poder que ela tem, tá? Primeiro, decida rapidamente. Você precisa aprender a tomar decisão. Líder não fica titubeando. Um líder precisa ter muito claro o que ele quer pra vida dele e o que a empresa precisa, o que ele quer pra empresa, se a empresa for dele, quais são as metas, ou se ele está em uma empresa que tem metas definidas pra ele. Tem que ter muito claro isso aqui. O que eu quero da minha vida e o que é necessário que eu faça na empresa pra que isso aqui seja atendido. Tem que ter uma conexão. Isso é clareza. Uma vez que você tem isso claro, decida rapidamente. Não protele uma decisão. Você quer a frase de um líder incompetente? É, amanhã eu vejo isso. Eu quero que o editor... Por favor, editor, põe na tela aqui a legenda, né? Amanhã eu vejo isso. Não é nem amanhã eu faço isso. Ele vai ver amanhã. Não quer dizer que ele vai resolver. Ele vai ver ainda, né? Isso é frase de líder que ainda não está no nível de produtividade de um líder de alta performance. O bom líder é aquele que desenrola as coisas e pra isso você tem que aprender a decidir rapidamente. Pra isso eu gosto de uma técnica que é assim... Você se faz uma pergunta. Leva menos de cinco minutos? Essa é a pergunta que eu me faço. Isso aqui leva menos de cinco minutos? Leva. Então eu faço agora. Por exemplo, hoje mais cedo... Hoje mais cedo... Ontem eu mandei ele lavar o meu carro. E aí o cara do Lava Jato levou o carro lá em casa à noite. Daí ele chegou a... Uma sete e meia da noite aproximadamente. E aí hoje cedo ele me chamou e mandou o número do Pix dele. Pra eu mandar o Pix pra ele do valor da lavagem. E quando ele mandou o Pix caiu a mensagem dele no WhatsApp. Eu estava resolvendo várias outras coisas. E a mensagem dele caiu. Quando a mensagem dele caiu qual é a minha tentação? Depois eu faço esse Pix aí pra ele. Mas quando você treina o seu cérebro a resolver as coisas imediatamente essa pergunta veio na minha cabeça. Mas peraí. Leva menos de cinco minutos? Eu pensei... Pô, não leva nenhum minuto fazer o Pix pescar. Eu fiz o Pix, compartilhei o comprovante e pronto. Tá resolvido. Isso não tá pendente. Então você decidir rapidamente é isso. Faça as coisas rapidamente. Não é amanhã eu vejo isso. Você enrola o seu time com isso. Você enrola a sua vida com isso. Você enrola a sua esposa com isso. Você enrola os seus filhos com isso. Amanhã eu vejo. Então isso é agilidade. Nota que não tem nada a ver com pressa? Isso não tem nada a ver com pressa. Isso a ver com resolver. Isso é o que o líder faz. Quanto mais problemas você resolve diariamente mais sucesso você tem. É uma conta matemática. É uma conta matemática. Não é uma superstição. Quanto mais coisas você resolve em direção ao seu objetivo mais próximo dele. Você vai estar. Mais sementes você está plantando e mais chances dessas sementes de irem germinando. Bom, o segundo ponto que eu falei que ia te chamar a atenção é que você faça exercícios. Eu anotei esse segundo ponto porque para mim faz uma diferença enorme. Eu quero que você faça um teste. O exercício físico além de todos os benefícios que ele tem eu vejo como sendo central o impacto dele para você, seu profissional, ágil porque ele eleva a sua vibração. principalmente quando você faz cardio quando você faz uma caminhada intensa ou você corre dá uma pedalada nem que serão cinco minutos de cardio é interessante que você faça. Por quê? Porque ele eleva a sua vibração e a sua velocidade de pensamento e tomada de decisão aumentam. E não é por pressa e por ansiedade é por energia mesmo. Você levou o nível vibracional a sua circulação aumentou a sua respiração aumentou o fluxo de oxigênio para o seu cérebro também aumentou. Então exercício eu quero te convidar a fazer um teste. Você vai fazer um teste de fazer exercício de manhã e aí você chega no seu trabalho e me conta se você rendeu mais ou não. E eu hoje não consigo fazer exercício logo no momento em que eu acordo pela rotina que eu tenho com os meus filhos e etc. É a dinâmica lá em casa desse momento. e está tudo bem. Mas me faz falta. Me faz falta porque os exercícios de manhã você chega com uma energia mais alta e isso te ajuda a ser mais ágil. Então faça esse teste. Não acredito no que eu estou te falando. Vai lá, faz o seu exercício, o seu cardio com intensidade cinco minutinhos. e aí depois você me conta se a sua tomada de decisão ou se a sua velocidade não aumentou consideravelmente. E o terceiro ponto é você gerenciar o seu tempo. Tem uma técnica muito famosa que eu gosto para ser mais ágil que é a técnica Pomodoro. Então a técnica Pomodoro é você cronometrar o seu tempo. Geralmente as pessoas trabalham com blocos de 25 minutos e o intervalo de dois minutos. Algumas pessoas trabalham com blocos de 40 minutos e o intervalo de cinco minutos. Vai depender aí do que você se adapte melhor. Eu não recomendo mais de 40 minutos porque você não é capaz de manter o mesmo nível de foco durante 40 minutos ou mais. Beleza? Mas qual é a finalidade dessa técnica? Quando você coloca o seu tempo para cronometrar você vai se forçar a fazer aquilo de maneira mais objetiva. Enquanto o seu cronômetro está rolando só tem uma regra. não tem distração e não tem parada. Não tem aguinha, não tem conferidinha no WhatsApp, não tem nada. É aquela tarefa que você está dedicado a resolvê-la, comprometido a entregá-la. Essa é a única regra. Quando o cronômetro começou você pode usar o seu celular, pode usar o seu relógio. Fique à vontade. Mas se você colocou um bloco de 25 minutos para resolver uma tarefa, não tem distração e não tem parada. Vai até o final. Você vai perceber que você está forjando a sua produtividade. Você evitou as distrações, seu celular ficou de lado, você se concentrou com mais profundidade na tarefa, a qualidade aumenta e o tempo necessário para resolvê-la é bem menor. Então essa é a minha sugestão de técnica para você. Esse é um REC que muita gente usa, eu uso e funciona muito, técnica Pomodoro. faz um teste aí. Quando esse vídeo terminar, eu estou convidando você a testar isso. Quando o vídeo terminar, pega uma tarefa que você tem que fazer hoje e define, vou cronometrar essa tarefa aqui. Eu vou dar 25 minutos para resolver uma tarefa que eu normalmente levo uma hora. Só que durante os 25 minutos eu não vou me distrair, não vou pensar em nada que não seja a execução dessa tarefa. Depois você me conta o que aconteceu. Bom, eu quero também saber de vocês aqui se vocês já conheciam algumas dessas três técnicas que eu sugeri e se você já conhecia alguma delas e já faz uso, deixe aqui no comentário para eu saber como é que está o seu nível de conhecimento em relação à agilidade e produtividade. Se esse vídeo te ajudou, nós temos um combinado aqui. Deixe seu like, porque se você assistir esse vídeo e não dar o like, você faz um desse serviço para o meu trabalho, porque o YouTube entende o seguinte, olha, se a pessoa assistiu e não deixou um like, é porque o vídeo não tem relevância. Aí eu vou perdendo relevância no YouTube por um vídeo que ia fazer o bem para muita gente. Então, deixe o seu like, esse é o acordo que eu tenho com você em todo o vídeo. Se eu te ajudei de alguma maneira, deixe o seu like para que eu saiba disso e mais pessoas vejam. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.